E aí minha gente, tudo certo com vocês? Gente, estamos aqui nesse lindo dia ensolarado com o educandário Novo Horizonte e vamos falar sobre a Arca de Noé. Eu tô sabendo que tem uma arca e a gente tem que correr pra lá pra se salvar porque vai ter um enchente. Tu quer ir comigo? Não, você tá mandando. Meu Deus, não quer ir comigo? Tem uma arca levando todo mundo embora daqui porque vai ter um enchente. Vamos junto comigo? Não. Meu Deus, e agora? A gente precisa se salvar. Vai ter uma arca levando todo mundo embora por causa da enchente que vai ter. Quer ir? Tá louca? Não quero. Meu Deus do céu. Vai ter um enchente e a gente tem que ir embora daqui agora. Vamos comigo pra arca? Não. Meu Deus, ninguém quer ir comigo. E você? E você? Você quer ir comigo pra arca? Não. Meu Deus, e agora? Eu vou sozinha. Gente do céu. Meu Deus, e agora? Ninguém quer ir comigo. Então agora vai começar a chuva até por causa. Então, gente, estamos aqui com Erika e Berenice que vão explicar pra gente um pouquinho do porquê do tema Arca de Noé. O tema, verdadeiramente, fala sobre a importância, principalmente, da obediência. Onde Noé teve a obediência em fazer aquilo que Deus tinha tocado no seu coração. E assim, trazendo para Arca a família. Mas assim, gostaria que toda a humanidade desse crédito à palavra. E muitos zombavam. E o intuito maior é a obediência e o cuidado com a família. Onde Noé teve a vitória de ter ali a sua família obedecendo a palavra do Senhor. Além da obediência, Noé também teve o prazer de obedecer a Deus e preservar a espécie de todos os animais. Além da obediência a Deus e a obediência à família, houve também a preservação dos animais. Então Deus permitiu que Noé colocasse na Arca o casal de cada animal para a preservação de cada um deles. Sabemos que muitas escolas hoje em dia procuram e optam por temas como Disney, príncipes, princesas e outros temas. Porém, é muito importante enfatizar também as passagens bíblicas. Que nos trazem muita informação e lições sobre obediência, temor, perseverança. E tudo isso é muito importante ser aplicado nos nossos alunos, na sociedade que vivemos hoje em dia. Então, minha gente, estamos aqui hoje e viemos ver o mar para ver o que é que essa galerinha sabe sobre a Arca de Noé. Que eles aprenderam muito, se liga aí que eles vão falar tudinho para vocês. Oi, tudo bom? O que é que você sabe me dizer sobre a Arca de Noé? Conta aí para a gente. Então, minha gente, estamos aqui com a Ayla e ela vai contar um pedacinho dessa história incrível para a gente. A Noé construiu uma Arca grande para todos os animais irem quando a enchente veio. Isso, palmas para ela! Eu quero saber daqui quem é que quer me contar um pouquinho sobre essa história. A Noé construiu uma Arca muito grande, só para proteger a família e ele, e os animais. Aí, porque Deus disse, porque ia alagar o mundo em todo, porque o povo era muito mal. Tá vendo, minha gente? Eles estão sabendo da história inteira. Gente, o Danilo criou coragem e ele quer contar para vocês um pedacinho dessa história. Noé construiu essa Arca, passou 40 dias e 40 noites navegando na água. Um dia ele mandou uma pombinha para ver se tinha acabado a água. Ela voltou com a folhinha e depois eles saíram com os homens e todos os animais. Obrigado. Obrigado.